Morte a da Silva A pessoa já varreu tanto a lavassoura O tempo tá com calma Obrigado gente, não tá fácil não gente Amanhã até mais Tá, e convido a todos vocês para assistirem o meu canal Afinal de contas, hoje também já gravei um vídeo aqui dentro Mas não é este que ainda lancei Ainda não lancei este vídeo daqui Vou lançar pra vocês Tá tudo bem por aí gente? Ah tá É... Pera aí, deixa eu falar de novo Aproveita você que tá aí É... Se inscreve no meu canal O último vídeo é muito legal Pra vocês entenderem como é que eu estava vivendo E depois vocês vão ver como é que eu vou estar aqui Nesta casa É muito legal, tá muito engraçado Vocês vão adorar Gente, arrasta pra cima E vão lá se divertir Com esses vídeos meus lá no canal No meu canal do YouTube Vocês vão amar Se inscreva no meu canal Avisa todo mundo que não se inscreveu pra se inscrever Arrasta pra cima e se inscreve pra não ficar miglinha Pra fechar a noite Você fica linda com esse efeito Sério? Aham Mamãe, você sabia que eu prefiro você sem maquiagem do que com? Sério, filha? E eu vou... Olha o meu rolê E aí E aí E aí Tchau. Uau, que incrível! Eita, farra boa! Olha aí, tomou banho de terra aqui, tomar um banhozinho, né, daqui a pouco? É, tomar banho bem quentinho. Bem quentinho. Olha aqui, gente, esse menino já está preto hoje, olha isso aqui, olha os fundos. Eita, farra boa! Olha! Tudo certo aí, filho? O En faz exatamente o que eu fazia quando era criança, eu brincava com areia. Eu lembro uma vez um acontecimento que teve, eu era muito traquina, né, e teve uma vez que eu estava brincando de areia, vou até sair de perto aqui para não dar ideia para ele fazer igual. Eu estava brincando com os amigos perto da casa da minha avó, aí passava os carros. Eu ia fazer uma coisa muito errada. Eu pegava areia, jogava no meio da rua quando o carro passava, para quando ele, puf, batesse de frente, a areia, puf, espalhar. Beleza, fiz isso uma vez, duas, três, os caras zangados comigo. Na quarta vez, eu joguei no carro de quem? Do marido de uma professora minha e ela estava dentro. Tanta confusão, mas tanta confusão, vocês não têm noção. O pessoal ficou irritado. Ficou na casa da minha avó, me pegaram na marra lá, me tiraram. Me tiraram assim, né? Me deram uma lição de moral. Eu devo ter ficado assim uns quatro meses envergonhado de olhar para a cara dela e dele. Ele eu não conhecia, mas ela tinha que olhar todo dia porque era minha professora. Não faça isso em casa, crianças. É muito feio. Se eu for lembrar das traquinárias que eu fazia quando era criança, eu vou contar a cor para vocês. Olha, eu aprontei muito, viu? Eu era impossível, ao extremo, ao extremo mesmo. Eu era impossível, ao extremo, ao extremo, ao extremo, ao extremo, ao extremo.